Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, primeira semana em várias semanas sem nenhum movimento. A gente vê o mercado ainda bagunçado, mas nada que tenha, chego ali num ponto de startar, dar início ali a algum movimento mais agressivo. A gente passa então diretamente para o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 16 de fevereiro, isso com base no portfólio, né? Obviamente, está lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu falo um pouco sobre as operações aqui, mas muito mais interessante assistir as análises, a gente já tem aí algumas, com o quarto trimestre liberado e analisado. A gente começa com a Cruzeiro do Seu Educacional, que vem entregando um resultado muito positivo desde a abertura do IPO, o preço, por causa do setor, vem caindo agressivamente, não faz qualquer sentido, vejo ativo como muito descontado. InfraCommerce, com as questões relevantes ali resolvidas, o crescimento, a evolução da operação começa a ficar ali exponencial, que é bem positivo, e a gente tem a redução agressiva da alavancagem com o follow-on. Ambipar fez todo o processo de crescimento por alavancagem, agora justamente no processo de consolidação desse crescimento, ainda com um endividamento um pouco mais alto, o que causa ali uma redução no ganho líquido, nada que afete a qualidade da operação, ou que atrapalhe deslumbrar ali, vislumbrar na verdade, um médio e longo prazo bem positivo, precificação deprimida sem qualquer sentido. Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig, e o centro de distribuição deve ter um aumento ali, se não me engano, estimado em 43% do faturamento, a operação vai para outro patamar, o que eu vejo como bem positivo. A dúvida do mercado com relação a ela ter capacidade de fazer isso, lidar com a alavancagem nesse meio período, e voltar a ter uma alavancagem de próximos, os dois e meio vezes de líquida sobrevítida, é algo que eu não divido com o mercado, dado que eu via ela passar por esse processo quando comprou a operação da América do Sul, da JBS, e isso no momento muito menos positivo para a operação. MRV vem voltando ali à qualidade operacional paulatinamente, agora, nesse trimestre, devemos ver fluxo de caixa positivo, como mostrado ali pela prévia operacional, a gente vai ver justamente a continuidade da melhoria das novas safras de vendas, com margem bruta mais forte, acima dos 30%, o que é bem positivo e que eventualmente vai começar a afetar o resultado, a DRL, o resultado pela demonstração do resultado do exercício. Grupo Casos Bahia, no processo de reestruturação da operação, especialmente a parte de estruturas de capital, a operação vem fazendo isso, a gente teve um trimestre anterior sujo por causa de grande movimento em pouquíssimo tempo, a gente deve ter mais um trimestre com algum nível de sujeira ainda do trimestre por causa das mudanças recentes, e aí a gente deve ter justamente um horizonte que vai começar a ficar mais fácil de ver para onde estamos indo, vejo a derretida, absurdamente descasada do preço, como completamente fora da casinha, inúmeros casos de comparativos, você vê, por exemplo, a Gol pedindo recuperação judicial e a gente vê a oscilação de preço completamente descasada, o Grupo Casos Bahia não tem qualquer vínculo ali com recuperação de salve, vinha com o preço derretendo, com base em especulação de mercado, apavoro de investidor e por aí vai, então bem tranquilo com a operação, se tivermos queda mais agressiva no preço, teremos aumento agressivo de posição, como da última vez, dobrando posição. Guararapes com a parte de varejo de moda alinhada ali, bem próxima de 2019, do pré-pandemia, e a parte que pesa ali, a Midway financeira, o banco digital, era financeiro, hoje em dia é banco digital, pesando um pouco mais graças justamente ao aumento da inadimplência, com juros mais altos, economia ainda titubeando, aí a gente tem enfraquecimento no consumo que acaba afetando, varejo em geral, mas especialmente a parte de varejo de moda da operação, o precificação consideradamente abaixo do momento, do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estão fechadas, o que faz zero de sentido. E Dux, assim como a Cruzeiro Educacional, vem entregando um resultado muito positivo, há bastante tempo o preço em queda, o preço em níveis muito baixos, por causa do peso ali do setor, apavoro de investidor, não vejo qualquer sentido. A XP vem com a operação ainda pressionada na parte core, pela redução de volume negociado, seja renda fixa, seja renda variável, por um momento de maior percepção de risco. As partes ali vinculadas à instituição financeira clássica, como o cartão de crédito, previdência, vem evoluindo. A operação como um todo está engatilhada para com a redução da percepção de risco estourar, e aquilo ali deve se refletir no preço do ativo. A Pets vem entregando resultado consistente há bastante tempo. A gente tem uma quantidade ali, se não me engano 20% das lojas, uma quantidade considerável das lojas ainda em estágio de maturação, o que naturalmente deve elevar o EBIT, a margem da operação para cima, o que é bem positivo. A gente tem aí contratado já um crescimento naquela margem. A operação vem bem positiva, mesmo no momento de consumo pressionado, conseguindo se manter como operação bem positiva. Açaí, crescimento também por alavancagem recentemente, com compra do extra, remodelagem das lojas, que tem resultado num ganho ali da margem por loja, trocando de extra praça aí. Fora isso, expansão de outras lojas, de modo que a operação deve se encontrar num cenário muito mais agressivo com relação à market share do que anteriormente. E agora, acabando esse processo de crescimento por alavancagem, a gente deve ver aquele fluxo de caixa agressivo que ela tem, que inclusive vem crescendo por alavancagem, a operação ainda gerando resultado líquido positivo, mas a gente deve ver aquele fluxo de caixa agressivo que ela tem, sobrando justamente para redução forte de alavancagem e proveito aí para os acionistas, certo? A Azul, entregando um resultado acima do pré-pandemia, o preço 70%, 80% abaixo do pré-pandemia. A gente tem ali a alavancagem um pouco mais alta, mas próxima amortização lá para 2028, o que preocupa zero, especialmente ali no que tange a continuidade da redução da alavancagem paulatinamente. Não vejo sentido nessa diferença de preço versus entrega operacional. Cogna passou por um processo mais pesado durante a pandemia, conseguiu fazer uma reestruturação hoje em dia com níveis bem confortáveis de alavancagem, melhoria contínua do faturamento da Croton, agora em menor escala, porque veio numa crescente, agora mais apaziguado, mas ainda assim um crescimento forte, começando ali a ter operações com o governo pela... vasta, se não me engano, está aí justamente evoluindo paulatinamente com fluxo de caixa após investimentos fortes. Então vejo a operação como precificação ali, novamente, apavoro com o mercado, com o setor como um todo, que não se faz mais sentido. No momento da pandemia, eu entendo, hoje em dia zero de sentido. A multi veio com resultado bem negativo no trimestre passado, justamente tentando limpar aquele estoque de smartphone, que é justamente uma área que, inclusive, que a operação pretende extirpar, tirar fora, parar de fazer, a gente ainda tinha, não tivesse passado 200 milhões ali de reais de estoque de smartphone para venda, para liquidação, o que deve pesar na margem bruta. Se a gente olha lá na análise, a margem bruta tem o peso, justamente o restante está operando muito próximo da qualidade ótima. A parte que pesa ali é justamente essa parte de smartphone, que deve incomodar um pouco, porém, entretanto, todavia, como ponto muito positivo, a gente teve a entrada em caixa líquida, do que tira todo aquele peso de covenant, de dívida que a gente tinha anteriormente, quando da tensão maior ali do início da piora da operação, que foi lá para o quarto trimestre de 92, se não me engano. A Lojas Renner, num processo parecido com a Guararapes, mas numa posição melhor no que tange caixa, pior no que tange financeira, a Realize sugando caixa ali, pior do que a Midway. A parte de varejo de moda, um delta melhor, ela geralmente opera melhor ali, a Lojas Renner, nessa faixa, competição com Riachuelo, ela tem as margens bem positivas, e a gente tem um caixa líquida ali de aproximadamente um bilhão na operação do trimestre passado, então zero preocupado, precificação da operação, abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz qualquer sentido. A Zemp vem ali com um olhar mais apurado ali para a alavancagem, 2,12 vezes, não acho que é o fim do mundo, nem problemático, mas é algo para a gente observar, o quarto trimestre tende a trazer uma redução ali na alavancagem. Mubadala avançando mais forte para a operação, a gente acabou de ter uma notícia aí de debêntures, 9 e 8, 8 e 9 a emissão, de debêntures liberando ali, dando waiver para caso o Mubadala assuma o controle da operação, o que não significa fazer oferta de pública de aquisição, significa passar dos 50%, ou fazer algum nível de acordo de acionistas ali, para justamente assumir o controle da operação. Então já tem um waiver para isso, imagino que o Mubadala ali tem se mostrado, pelo menos com o que tem feito paulatinamente, o interesse ali em dar um direcionamento mais agressivo para a operação, estamos assistindo, a operação em si tem feito evolução na parte de ecossistema digital muito positiva, as lojas por Totem, por exemplo, bem interessante, e tem mantido ali uma disciplina no que tange custos e despesas muito positiva, especialmente na parte de custos da mercadoria vendida com proporção da receita líquida, que vem reduzindo consistentemente há bastante tempo. Alpargatas vem naquele processo de consertar a operação, uma operação que vinha positiva antes, acabaram se empolgando demais, muitos SQs, muitos produtos diferentes, sem muita base na escolha dos produtos que vão ou não vão ser feitos, sem sim muito embasamento técnico para aquilo, de o quanto o público vai querer, e acabamos ali justamente com um estoque gigantesco, fluxo de caixa não dos mais positivos, e por aí vai, certo? Essa parte aí sendo resolvida, a gente já tem uma redução agressiva no estoque, melhoria pelo segundo trimestre consecutivo do endividamento ali, certo? Geração de caixa positiva há bastante tempo e melhorando, então uma operação que está indo numa direção de retorno ali à qualidade operacional, agora com o CEO fixo, já o, não mais o interino, agora o oficial mesmo que veio da Mondelez, de modo que a gente deve ter aí nos próximos trimestres justamente um caminho na continuidade da melhoria da operação. A Moble toda engatilhada com relação ao setor, margens de contribuição melhorando, a gente tem inclusive seleções aí que saiu através de uma pergunta do Ricardão, se não me engano, se não foi o Ricardão, sinto muito, mas está aí as seleções da semana passada, se não me engano, tem uma pergunta lá sobre a Moble, justamente explicando, talvez o PC, não lembro agora quem fez a pergunta, mas explicando como é que funcionam ali as margens de contribuição, que estão cada vez mais positivas, a operação cada vez mais com o uso da Mobile Log, da operação logística para as entregas, algumas inovações, mas muito amarrado, esperando, aguardando com caixa, uma liquidez forte, aguardando justamente uma melhoria no consumo que deve afetar a operação numa raquetada, e aí sim, o ganho de escala deve trazer um resultado muito positivo ali. serena com a finalização de dois projetos, o Assur A5 e o Midnight One no Texas, deve abrir espaço para começar a pensar ou em redução mais agressiva da la bancagem, que tem reduzido paulatinamente, inclusive com uma força considerável, ou então o início com juros cada vez mais baixos, o início de um novo círculo de investimento para aumento do tamanho da operação. Qualquer um dos dois eu vejo como muito positivo, a operação, eu analisei o IPO e estou nela bastante tempo depois do IPO, depois de algum tempo do IPO, estou nela bastante tempo e eu acompanhei todo o processo de crescimento com uma alavancagem chegando em 7,6%, 7,6 vezes dívida líquida sobre bit e daí ainda assim a operação conseguindo rodar muito bem. Então a operação tem uma qualidade, uma capacidade de desenvolvimento de campo eólico, campo fotovoltaico, por aí vai, que é simplesmente autostendo, muito, muito positivo. Neo Grid, voltando o foco para as partes mais rentáveis da operação, agora o foco ali que a gente deve assistir nesse próximo trimestre é justamente o que aconteceu em um trimestre de foco ali em CPD, Consumer Package Goods, eu gosto de usar como exemplo a lasanha congelada, mas basicamente o foco em supermercados aqui no Brasil, está auxiliando eles a controle de estoque, faturamento e por aí vai, e isso daí a gente deve ver o quão positivo está sendo, a gente teve um bom período de substituição de receita, tirando aquelas receitas de partes que a gente não tem mais interesse e botando para dentro a receita das partes que a gente está focando, como por exemplo CPD, de modo que eventualmente a gente deve começar a ver a parada de substituição e aí só o crescimento nas áreas que a gente está mais focado e que a gente é mais rentável, então vejo a operação como positiva, a precificação na minha cabeça faz zero de sentido. A Melnick por último aqui, a operação mais vinculada ali, mais vinculada, centrada ali no Porto Alegre e região metropolitana no Rio Grande do Sul, opera muito bem, vem limpando o estoque há bastante tempo, inclusive não deixando acumular mais, a gente tem ali as entregas para o ano de 2023, quase todos vendidos e um grande pedaço das que vão ser entregas no ano de 2024, isso daí eu estou falando porque a gente estava analisando o terceiro trimestre de 2023, eu sei que já passou o ano, mas os dados que a gente tem acabam tendo uma defasagem e o ano de 2024 com grande parte também já liquidado das entregas esperadas para o ano, então a gente não deve continuar acumulando estoque, grande parte daquela perda que a gente teve na margem bruta por causa de venda de estoque a preço descontado já deve começar cada vez a acontecer menos, auxiliado pela substituição de grande parte do landbank que era comprado com base em permuta, agora comprado em cash com justamente o uso do capital arrecadado no IPO, operação em caixa líquido, zero, zero preocupado. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá cheio a dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã, vocês vão ter mais análise ainda, mas de qualquer forma amanhã na abertura de mercado logo cedo, na abertura de mercado logo cedo, o ADN e na live à noite, na segunda das 8 às 10 onde eu tiro dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!